E em entrevista coletiva, o delegado-chefe da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, Fernando Sodré, falou da investigação em andamento sobre a motivação do crime. Vamos ouvir. Trouxe por parte da Polícia Civil uma apuração preliminar dos fatos, buscando a motivação e buscando os casos desse fato. Primeiro é que não havia ocorrências anteriores registradas sobre essa questão que envolveu essa ocorrência de hoje. Há uma apuração preliminar e indicativa coletada com a família, que tanto o pai quanto o acusado, que agora está em óbito, que eles tinham histórico de esquizofrenia e nós estamos trabalhando esses detalhes.